Em 2024, as prefeituras e câmaras municipais do Brasil terão novos representantes eleitos. E você sabe qual a idade mínima para se candidatar a essas vagas? Olá, eu sou a Mariana Fabri e vou responder a essa e outras perguntas sobre o processo eleitoral aqui no Tira Dúvidas das Eleições. Bom, para concorrer à prefeitura de um município, a pessoa deve ter, no mínimo, 21 anos até o dia da posse. Já para a vaga de vereador, candidatas e candidatos podem concorrer desde que tenham completado 18 anos na data do pedido de registro de candidatura. Mas não é só com a idade que precisam se preocupar. A Constituição lista uma série de normas para a elegibilidade, como comprovação de nacionalidade brasileira e filiação partidária. E quer saber mais sobre as regras de candidatura? Acesse o site do TSE e aproveita e segue o TSE nas redes para encontrar informações confiáveis sobre as eleições. Obrigada pela companhia. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho